Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Café da Pecuária, né, um Café da Pecuária de um ano, mas pode, 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 da jornalista. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer os nossos apoiadores, a Liane Benricos, a Sementes Oeste, o Goetel Chaparral, o Tênis Clube, a Raça Forte, o GPB, a GPS Consultoria, a Cross, a Água Brasil, a Leirão Sul, a Prenix, a Raposo Peneus, aí nós vamos sortear, essa vez vamos sortear o Grind, a Cipoga, a Credivale, a Coima, a De Carvalho, a John Deere e o Bolos da Lê. Hoje, quem é o patrocinador desse café é a Silmo Fit, uma empresa de nutrição, o Marcelo vai explicar para nós, o Marcelo é um colega de doutorado na Exal, que é uma pessoa muito preparada, acompanha muitos confinamentos, e hoje ele vai conversar com a gente, o Marcelo do Manelo, ele é da Silva Fit, e ele vai conversar conosco sobre estratégias nutricionais para mitigação de metano e aumento da produtividade. Vamos começar a falar para o TACU, você é o João, o Mano, que é doce, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Eu trabalho com a Silva Fit, o braço de nutrição de uma empresa chamada Silvatino, uma empresa italiana, hoje em Norte da Itália, Silva Fit é a Sociedade Italiana de Lavoro... A empresa é de 170 anos, capital fechada, com a mesma família, onde são oito sócios, Oito primos, que são sócios, ao longo do tempo eles foram comprando parte de outros irmãos, primos e tal. E é uma empresa que está na Argentina, mas tem uma série que eu respondo que é na Argentina. Eles já estão há quase 100 anos na Argentina, há pouco mais de 100 anos, né? E o Silvestre vem, por contrário, trabalhar com estratos vegetais na base de titanina. No primeiro momento a empresa tinha um grande share de empresas de titanino para coco, para curtum. E há uns 20 anos atrás a empresa consolidou o ramo de nutrição animal. Usou de aditivos à base de titanino para nutrição animal, para um motor de crescimento natural. Nós temos uma área de hemorologia, que vai temperar o vinho quando a uva põe em bola dentro do titanino. Hoje também a gente usa tonelo de carvalho, mais o tonelo de alumínio. E o vinho, sempre o vinho vai descansar no tonelo de carvalho, ele puxa o titanino do tonelo. Então a gente vende um vinho e um botanino para dar aquele sabor para o vinho, né? Nós temos um enólogo, que trabalha com os enólogos dos vinhedos, né? Para desenvolvimento de produto e tal, durante uma série de produtos. Aí a segunda área da empresa, depois do coco, é o fim de hoje, né? A parte de alimentação malta. Nós temos isso tudo de produto à base da linha, né? A parte de cosméticos, paparuga, estria, etc. Perfumes, é para roll-on, né? Ele tem a capacidade de aderência, né? O estado dele. Então coloca naquele roll-on o cheiro grudado na pele, que a gente usa durante o roll-on. Química aplicada, química fina, né? Tem várias aplicações. A alimentação humana. A alimentação humana é, por exemplo, para dar um antioxidante ou antioxidante. Ou um produto abaixo da linha que dá aquela consistência, por exemplo, na cola de sorvete. Na massa de sorvete. Sorvete industrializado, tipo da Pibon, se tira a linha porque ela fica consistente. Ela não fica aí. Então agora é um produto à base de litanil no tratamento. Cervejaria, cerveja artesanal. O botanil para precipitar aqueles grumos. Tem coisa de tratamento d'água. Tinha até um tempo atrás, tratamento para refiro de açúcar. Para tratar o açúcar. Vê se usar químico para refiro de açúcar. Você tratar um pouco. Eu tenho um monte de aplicação. Eu mesmo aprendi, fui aprendendo, vivendo na empresa ali. Tem muita aplicação. Mas vamos falar um pouquinho da parte de alimentação animal. Se quiser ir para entrar no site, é www.seuatim.com.br. Tem português também. Tem um pouco da história da empresa. E falar um pouquinho sobre metano, né? Sobre a questão de metano, que no último ano aí, desde o passado mais preciso, desde março do ano passado, quando o JBS começou a falar, mas eles já viram estudando isso já fazia um tempo. E virou um voosso na pecuária, que ninguém sabia o que era. Eu particularmente, eu tenho uma ligação muito forte com o metano. Eu participei do grupo de pesquisa há 20 anos ali, dois anos atrás. Somos o primeiro a medir. O primeiro, lá no grupo que eu participava, né? A medir metano em idade de corte, a páscoa. Fiquei muito devagar em doutorado. Me dediquei muito a isso. Não era a medir de doutorado, mas eu abracei o negócio. Praticamente assim, eu tomei conta da parte de esporte, né? Na pesquisa. Com outro pesquisador lá, formado com o João, na minha parte. E... Sabe, depois eu fui para a vida privada. Eu trabalhei metano e sempre conheci o negócio do metano, hein? Uns anos atrás. Alguns anos atrás, a empresa conseguiu uma certificação de metano e tal. Eu tinha, no mínimo, o que eu estava fazendo. Sabia as pessoas que procuravam. Então, foi uma coisa fácil. Mas, metano não é um bicho de sete cabeças, tá? Primeiro que eu quero ocupar, eu estou ocupando. Dizendo que eu vou ocupar a pecuária de cuidados de estufa, porque eu vou mostrar que não é isso. Só que tinha um ditado, que o meu orientador dizia, que falava assim, os amigos a gente tem que manter mais perto. Os amigos tem que manter por perto. Os inimigos mais perto ainda. Então, não adianta a gente se perguiar do ambientalista sobre isso. E falar que não é pra pecuária. Não, ó. Não é bem assim como você está falando. Mas a gente pode ser parte da solução pra vocês. Pra resolver esse problema. E, realmente, a pecuária é o único que tem a capacidade de ser parte da solução. Inclusive, depois eu escrevi o nome do site. Nós temos um site que se chama pecuariapartesdasolução.com.br. É um site nosso e a gente fica colocando informativo sobre gases de efeito estufa, sustentabilidade, e várias coisas que tem também que se desistificar. Mas pode ficar salvo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que são gases de efeito estufa e qual o benefício que a gente tem aí no Superfeed. Então, os gases de efeito estufa, né? Greenhouse gases, né? Para produção. São esses gases aqui. Eles estão na atmosfera. O que eles fazem? Eles impedem, né? Eles bloqueiam o solar e impedem que o calor se dissipe. Então, de certa forma, mantém a temperatura da Terra homogênea. O problema é quando você tem uma produção muito grande desses gases e aí você não consegue se o calor passa a reter, que é a famosa alteração da temperatura climática. Dá para encaixar o passador ali? Dá. E os três principais gases, né? É o dióxido de carbono, funcionadores. E aí, pelo... Esse GPDW, né? Green Warming... Potencial de Aquecimento Global, né? Global Warming Contention, 100. Então, que considera o dióxido de carbono como um metano como 28 vezes mais potente que o carbono. E o óxido nitroso, 265 vezes mais potente que o CO2 em promover aquecimento. Só que isso aqui está caindo por terra. Agora, já tem o GWB Star, que vai passar a considerar... As próprias relatórias da ONU, dos institutos, né? Já estão dizendo assim, ah, vou poder falar do metano do boi, que faz parte do ciclo biogênico. E a duração dele na atmosfera é de 10 a 12 anos. Enquanto que do CO2 é de 1.000 anos. Então, se você tem um rebanho, vamos dizer, eu estou fazendo, tem 1.000 vargas lá. Você só vai produzir mais metano para fazer a medida de metano se você passar de 1.000 para 1.100 vargas. Então, num período de 10 anos, 12 anos, você não está aumentando metano. Agora, se você passar para 1.100 vargas, você aumenta a emissão de metano. Só que esse metano, com 12 anos, ele é precipitado, ele é quebrado. Transforma o CO2 em absorvido aí para o fotossímulo, para o sol, para a planta, para crescer. Então, vai ter alguma alteração com relação a isso. E, desmistificando um pouquinho a questão da produção de gases de efeito estupro. Então, a gente vê aqui o que é produzido pela atividade humana. Então, a indústria. A água indústria, sim, produz bastante metano. Tá? Queimadas, né? Aí você tem produção também já de forma natural. A queimada fica entre o natural e o tomar, né? Porque você tem combustão espotânea. Mas, quanto, emite bastante metano, né? E outras fontes naturais. Só que o pessoal só bate aqui, né? No total que é emitido. E esquece de falar quanto que é semestrado. Que é reciclável, né? Que são as fontes de metilhação. Então, o próprio solo. A vegetação. O pasto. Que é uma fonte de um trabalho agora recente, né? Que animais a pasto tem o potencial de reduzir a emissão das efeitas de estupro. Porque o pasto, para crescer, consome o CO2. Ele cresce. O boi vai lá, come. Divida de metano. Mas, transforma a parte do carbono em carne e leite. E o ciclo vai girando. O metano vai para a atmosfera. Fica dez anos. Volta no solo. Então, falam que o plástico pode ser um grande potencial em reduzir a emissão do metano. Começou a ser a paciência. Começou a abrir um pouquinho as portas. Porque, hoje, não está só lá que eles são metalistas malucos. Dando ordem para a gente. Hoje, tem gente capacitada. E da área de produção. E da área de agricultura, né? Usando ciência para provar isso. Só que a gente escreve aqui. Nunca, nossa. A gente nunca bebe na área de novo, né? Veja só aqui. O quanto que é sequestrado, que é retirado. Aí, a gente vai ver um balanço de carbono, de metano. De dez coneladas anos. Ou seja, dez coneladas positivas. E só falta a emissão de 550. Então, a vida, né? Desses gases, né? Como eu falei. O dióxido de carbono, cem anos, mil anos. Do metano, dez a doze. E do óxido de nitroso, cem de dez anos. Isso aqui vai mudando um pouquinho paradinho. Por quê? Vamos falar do ciclo biogênico, né? Do metano. Você tem a foto do simples, que está sequestrando carbono. O carbono no solo. Formação da forragem. O boi toma esse passo, produz metano. Esse metano, depois de dez anos, é quebrado em CO2. E volta o ciclo. Como eu falei novamente. Você só aumenta metano se você sair. Aumentar o carbono é que eu recomendo. Na tua propriedade. Então, você não está emitindo o metano novo. Agora, se você aumentar, no período de dez, doze anos, você vai estar acumulando mais metano. Depois de doze anos, vai ficar em um estado e o ciclo volta. Agora, é diferente, por exemplo, do combustível fóssil. Porque no combustível fóssil, a gente vai lá, perfura o sol, tira o carbono, o petróleo ali, que está há milhões e milhões de anos estocado lá, põe o carro, queima esse combustível, a gente está jogando um carbono novo para o atmosférico que não tinha. E como ele leva mil anos, a taxa de acúmulo dele, é, a taxa de acúmulo dele é constante. Aqui, o metano. Você só vai aumentar o metano, se você aumentar, o que eu recomendo? O que eu vou fazer? E aí, mostra dados do USDA, que nos Estados Unidos, por exemplo, o remédio inteiro nos Estados Unidos vem caindo. Vem caindo no número de barras, se você aumentar a produção. Você pegar a curva de remédio de corte nos Estados Unidos, com uma queda bastante drástica, o número de vacas, né? Você tem um aumento para a produção de carga, melhorar eficiência, tamanho de carcaça, que resulta no mal, etc. Então, vem sendo combustível metano. No Brasil, a gente tem algumas estatísticas, né? Mas a gente está acontecendo muito crescimento, a nossa informação pecuária está realizada fácil. Nós temos dados do Brasil, só que lá quem decide é europeu. O cara não usa o conceito dele, você acabou. Os terra não querem procurar a passagem tropical, ainda como potente sequestradora de metano. Aqui, exemplo de uma fazenda de pecuária, você tem a produção lavada, a produção de metano na atividade. O quanto é removido de metano pelos pastos, né? O quanto você pode ter de crédito de carbono com capacidade de remoção que é produzido dentro da atividade. Então, quer dizer, é assim. O ouvido é afasto que ele pode vender crédito de carbono. Porém, entretanto, ainda não é aceito. Existe aquela linha na academia, né? Pelos órgãos, mas ainda assim é uma longa matéria para a gente começar a falar disso aqui. O combustível fóssil, né? E o combustível fóssil, né? Você tem o combustível armazenado, por 100, 200 milhões de reais. Que você joga para a atmosfera e ele passa para lá. Aqui, comparando o ciclo do biogênio, né? O combustível fóssil, você queima, você está jogando carbono novo, né? No bovino, você tem a produção de metano, você tem o carbono do metano sendo quebrado na atmosfera em CO2, ele volta para a planta, tem toda a parte de microbiologia do solo também, que ajuda a sequestrar esse carbono. A produção de leite, carne, também tem um ciclo constante da atmosfera não. Você está só jogando ele na atmosfera. Então, aqui, por exemplo, pensar assim, ó. Aqui você está produzindo de metano, de carbono em CO2, né? De combustível fóssil. Você vai acumulando. No 1, no 2, no 3, você vai acumulando. Porque ele leva mil anos para ser degradado. Do boi? Não. Ele é constante. Normalmente, só aumenta se você aumenta algo de cabeça. O boi depois. Então, isso aqui que é o biogário, como que é produzir esse etrano? É um processo fisiológico da digestão do bovino. O boi vai lá, o bom do alimento, produz, no processo de gestão desses ácidos graxos rolares, você tem uma perda residual desse etrano aqui. Isso aqui é fisiológico normal. Você não pode zerar ele. Por que não pode zerar ele? Porque isso aqui, ó, esse hidrogênio livre, ele é responsável por baixar a pH do ruim. Acidose. Então, é fisiológico metano ajudar o controle do acidose. Mas a gente pode reduzir isso aqui porque o metano representa até 10% de perder energia bruta na dieta do animal. Então, se o animal comer lá, X mega calorias por dia, 10% ele está perdendo. O que a gente consegue via manipulação da alimentação, o uso de tipo, ele tem essa energia com o animal. Ou seja, o animal vai ganhar mais peso. A questão da redução, uma redução da produção de metano de mais de 15% pode afetar negativamente a função do metano. É isso aqui, controverso. A gente já chamou em 22 sem dizer que tem nada. A redução de metano é melhor isso aqui. O que afeta a produção? O consumo, né? O animal consumindo mais, claro, tem mais matéria ali, mais carboidrato para essa digestiva de gerir, vai produzir mais metano. A qualidade da forragem, quando a gente aumenta a quantidade de concentrado na dieta, a gente reduz a produção de metano. O animal, o processo de fermentação do nítico, ele tem que o processo de fermentação da fibra. A fibra produz mais metano. O animal confinado vai produzir menos metano. Aí temos o efeito do animal, né? Entre animais aí, a gente pode dar uma variação depois do repônio de 40% da emissão de metano. Explica também muitas diferenças aí no hoje em dia, no melhoramento animal, diferenças aí no desempenho, eficiência de alimentar. Idade do animal. Em quilos de metano diz, o animal mais jovem produz menos com o animal adulto. Porque o animal, proporcionalmente jovem, proporcionalmente ao peso livre, come mais que o adulto. Eu acho que eu disse que é errado aqui, mas é a função. Peso. 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 E peso do animal. Peso. Peso. E função também com a vaca de leite. Vaca de 600 quilos, 650 quilos. Com o número de quatro quilos de vaca da senha. Outros mais com uma vaca de corte. De 400 quilos, 150 quilos. E opções para redução de metano, né? Intensificação do sistema de produção. Ou seja, quando a gente intensifica, e para o Brasil também que não é muito fácil fazer isso. A gente consegue reduzir metano só reduzindo idade de abate. E mesmo a tal normal por 60 meses, se você baixar para 36, você reduz muito o metano. Se você tem mil vacas na fazenda, se você tem uma taxa de fertilidade de 50%, se você subir para 80%, você pode iluminar e produzir os mesmos clientes que fizeram. Você pode iluminar uma boa parte do metano. Então, com o aumento de eficiência, com redução de dado de abate, redução é melhor na taxa de fertilidade, você tem uma redução do metano. Então, quando você sabe que você vai melhorar a fertilidade, você vai ter que reduzir o rebanho. Mas você vai produzir menos metano por 1 kg de bezerro produzido. Ou menos metano por 1 kg de leite produzido. É possível selecionar mais que produzir menos metano. E a gente pode diminuir isso, mas é melhor para beneficiar o genético do animal também. Então, como eu disse nos Estados Unidos, reduziu o rebanho, mas aumentou a produção de carne. Então, eles diminuíam o metano, porque os animais com mais peso, vão produzir mais carne, menos metano por 1 kg de carne. E com um rebanho menor, 20%, 30% menor. Aqui um exemplo, esse que é uma produção de leite mais extensiva, com 60 latas aí, que produziram 4 mil litros por 1 kg a ano. Se eu reduzir para 24 vacas com 10 mil litros, produziram a mesma quantidade de leite, que é a quantidade de 60 vacas, eu vou produzir metade do metano. Então, melhorar a eficiência. Então, melhorar a eficiência, redução de dados de abate. Eu tenho um amigo que fala com a JBS, eu falo assim, só a China ajudou a gente a reduzir metano, porque houve uma parte de animais muito jovem, então a gente reduziu forçadamente a andar de abate no Brasil. Então, a gente já vai reduzir esse etano. Tem um impacto na missão de metano. A gente só não sabe quantificar o quanto ainda. Aí, outras estratégias, né, a gestão alimentar, o anticoncentrado na dieta, o uso de gordura, alguns alimentos de baixa vegetariedade, devem ser absorvido. Baixa alimentação é muito. Aditivos, né, a gente tem probióticos, ionóforos e estratos naturais. Ionóforo, hoje, para a redução de metano, não vai conseguir entrar. Porque o íonóforo já usava há mais de 50 anos, que ela nem ensina essa medicina assim que... É, tipo... Não. A medicina é antibiótica para ser proibida, para ser proibida. Então... Tanto que na... Porque hoje, para você ter uma... Não vou falar das oportunidades, a gente pode não. Vai ter a possibilidade de venda de crédito de carbono. Você vai ter uma auditoria para fazer. O que você fez de mudança? É se você... Ele pude até 100 pontos para trás. Você ainda não quer ir de vontade. O cara vai calcular o que você está sequestrando de metano, que você está reduzindo. Daí vai envolver se você tem área de... Vem acrescentando a sua sustentabilidade, né. Área do PP, manejo de pasto, recuperação de pastagem degradada, a idade de abates e demais, a melhor eficiência, e vem a questão dos aditivos. E a manizina não vai entrar porque ela já está... Vamos dizer assim... Consolidada, tem inspeção e conformamento já há muitos anos. Tanto que nos Estados Unidos, a única forma que eles vão obter de... De conseguir... É... Baixar, perdão, Render crédito, É só com o uso de aditivos. E aí o nosso mundo não consegue usar porque é há 50 anos lá que estão usando. Porque lá baixar a idade de abate não consegue mais, ele chega lá no limite. A idade de abate lá, se a gente desolhe 24 meses, né. Ele não consegue, não tem. Aí o floco hoje está sendo vato, e melhorar a eficiência privada, E no confinamento de uso de aditivo. Aí você se utiliza, você tem uma oportunidade de negócio de vender crédito de carbono. Tem uma oportunidade a mais dentro da propriedade. Você fala, ah, mas eu quero fazer isso. Tá. Ainda não vai ser cobrado. Mas nós vamos ter um momento... Que, por exemplo, alguém ou não pega, Se não tiver mudança para fazer essa guerra aí, Eles vão passar a taxar a importação do produto com base no crédito de carbono. Então, se ele vai encontrar o farinha de soja, a carne, o farinha de carbono, o que seja, Ela tem que vir para o crédito de carbono. Quanto que ela tem uso de metade, quanto que ela tem de crédito. Eles vão criar uma nova barreira de tarifário. Por isso que os frigoríficos, eles estão antecipando esse problema. Você pode ver que Minerva, está bem adiantado. O João do Mestre, está bem adiantado. O Martins, está bem adiantado. Aí você vai ver na área de leite. Os grandes laricínios, né? Bom, o Pesclay, por exemplo. Eles estão tentando ter uma equipe lá na Suíça só mexendo com isso no mundo inteiro. Eles estão com projetos em todos os lugares do mundo. Para a edição, difícil tirar propriedade para a chaletão. Porque ele vai colocar isso no entilheiro também. Aí, por tempo, ficou a instituição financeira fora. Ah, os bancos não vão entrar. Eles passaram a certa praia. Hoje, o banco sobe investimento e empréstimos. Se você está sendo... A propriedade está sendo sustentável. Não está adequada à questão sustentabilidade. A gente pode até falar depois disso aí. O que é sustentabilidade, né? Ecologia só. Tem a... Tem crédito bancário. A Mulvang está com crédito de crédito. Inclusive, o Tum... Descresce Paris conseguiu financiamento grande. Empréstimo grande. No prazo do mundo. Bem baixo. Prazo grandão. Por conta de projetos de sustentabilidade. E redução de crédito de estufa. Então, está todo mundo que não quer dinheiro nisso. Banco, por exemplo. Você vai lá comprar uma bicicleta. Lógico, vai andar lá. Você... Tem que diferenciar a bicicleta com a taxa de juros. Baixíssimo. Pra pagar em 48 meses. Porque vai tirar diretamente a pessoa do carro e colocar na bicicleta. Aí ele vai completar lá. Tem um... O que está fazendo. E... O mercado financeiro vem sendo pressionado. E... O mercado financeiro vem sendo pressionado. Vai ser pressionado. Vai colocar investimentos, né. Tem atividades que não tem um... Tem um crédito de carbono. Tem um dinheiro. Tem um dinheiro. Tem um dinheiro. Tem um dinheiro. Quanto tempo isso vai durar? Não sei. Quando vai começar. Está acontecendo. Já tem lugar que também tem um crédito de carbono. Na Califórnia, por exemplo. Uma vaca de leite lá. Ela recebe mais ou menos uns 100 dólares extra por ano. Essa vaca. E o produtor rural da Naita. O... 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 Com o... O... Com o... 6... Hog albo concentrado. Então... São oportunidades que vai começar a aparecer. Uma hora o frigorífico talvez não vai obrigar a você a usar. A... 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 A Stroopy essas práticas, né. Só que... Também vai pagar a ferroia. Não vai pagar para o cara. Porque também... Ele vai ter que colocar ali creche de carbono, na carne dele. Então assim, o mundo inteiro vai estar trabalhando para isso. Eu acredito que isso vai acontecer, agora a velocidade talvez até vai aparecendo mais rápido que eu imagino. Mas vamos lá falar um pouquinho de ovo. Pessoal fala, essa segunda sem carne. Uma pessoa, se deixar de comer carne, vai reduzir mais ou menos... O que está parecendo? 0,8? 0,2. 0,8 toneladas de CO2 por ano. Um voo, você sair daqui do Brasil e ir para a Europa, por passageiro você é 21,6. Então se você quer ser ambientalmente correto, você vai ficar pelo menos 4 anos sem comer carne para poder ir para a Europa. Não vou para a Europa. Isso aqui é nada americano. Se você ficar a segunda-feira sem comer carne, o impacto e a redução total dos gases de estúdio é 13%. Não é nada. Todos os veganos dos Estados Unidos, o impacto deles na redução de metano é só de 2,6%. Não é nada. Aí o negócio para pensar. Para cada uma caloria nos Estados Unidos, você perde... Para cada 3 calorias, você perde 1. Então, será que é o mito e o lésbio anda, né? A segunda sem carne, ou a gente melhorar a eficiência de uso, reduzir perdas na... Isso vem com uma família americana normal. Os estímulos dos Estados Unidos tem mais ou menos 40% de perda de alimenta. Então, se você não vai reduzir essas pernas, você vai ficar muito mais forte do que a eficácia da doença de carne. Ele é o melhor. Nós vamos lá falar um pouquinho do produto nosso. Explicar um pouquinho o que é. E eu vou mostrar no final. Nós temos uma certificação. Nós mostramos o metano. Tanto que quando a gente sai da certificação, a ROTBS, na mesma semana que estamos lançando o programa deles. Nós fizemos uma parceria. Hoje, os confinamentos JBS, 70% de trabalho no nosso produto. Ainda a gente não está contaminizando. A gente já fez pesquisa, tem que ser publicada para poder começar a usar esse fator de correção dentro do confinamento. A tortuga também tem que estar fazendo um trabalho junto com eles. Mas o princípio do produto da tortuga é outro. Ele só é o gusmetano. O nosso é o liberador de supermercamento. Então, os taninos são o que? Extratos vegetais de diferentes plantas que a gente extrai. São plantas de interesse comercial. Então, o limão também é o tanino. A gente trabalha principalmente com quebraxa e castanheira. A gente quando toma chá. Toma chá porque a semana passada está muito grande no sul. O pessoal lá toma chimarrão. Você está tirando e tomando o tanino. Tem água quente. Está extraindo o tanino. Aquela coisa que você está tomando. Faz bem na digestão. Faz bem com o intestino. A unva que a gente vê lá. O vinho. Que é uma efeita de oxidante de pão. Fazendo orgânico, etc. É basicamente o comando do tanino. Hoje nós já temos medicamento com a base de vitamina. Nós também lançamos uma linha de fitoterápicos. A base de vitamina também. Tem elas na Argentina. No Brasil vai ser registrado. E nos Estados Unidos tem uma farmacêutica. Que tem uma patente de um produto. Para estudos intestinal. A base de vitamina. Taninosa. A maca que eu gosto de academia. Maca peruana. Ela ajuda na melhorar a produção hormonal, etc. Melhorar o vigor. Tanto que nos Andes lá. Eles falam que o viagra erguia. Mas é que você acha em qualquer loja. Da mistura. A mistura. A mata pelo ano. Então o tanino é muito composto. Porque toda a planta. Vem. Toda a planta. Produce o tanino. Esse vaso aí. Se a gente vier no dia. Pela concentração de tanino. E aí depende da fonte. A planta. Nenhuma planta. Pode ser remédio. Até. Veneno. É. O pessoal da rola. Sondava. A casca de. Goiadeira. Para. Tratado de HMZ. Ou uma taberninha. Do cordeiro. Ah. Barba Timão. O pessoal. Abolha o cavalo. Barba Timão. E o tanino. O cavalo que você tinha. A pisadeira. Você põe um barba timão. Dentro da planta. Perrada. Afinando o cavalo. Ah. O pessoal que você conhece. Lá. A sucubira. Na planta. Serrada. Você mastiga ela. Você dá para jogar ele. Vai ser um. Poder anticapapone. Um antibiótico. É o produto abaixo da canina. Aí. Ele se acumula. Dentro da planta. Mais na folha. Mais no cavalo. Mas na folha. Ele tem mais um efeito. De proteção. Ataque de herbívoro. Ou de insetos. No cavalo. Mais a necessidade. Estrutural. A pureza da planta. Na raiz da semente. A questão também. De proteção. Dentro de uma mesma planta. Você tem o mesmo tipo de tanino. O mesmo tipo de ácido tanico. Só que. Eles tem variações. Algumas variações químicas. Em função do local que ele tá. E uma planta para outra. Pode ter ferido da mesma. Da mesma espécie. Do mesmo grupo. Mas tem variação química. Que envolve peso. Alguns compostos aí. Dependendo da designação. Então. O que que o benefício dele. Para o animal. Ele reduz. Melhora o problema. Aumenta a proteína. Que ele aumenta a proteína. Chega no intestino. Ele reduz. Amônia no rumo. A proteína. Que ele reduz. A proteína. Que ele reduz. Quando tem excesso. De amônia no rumo. Vai para o sangue. Esse excesso. De amônia no rumo. Vai para o sangue. Tem que ser transformado. A ureia. Quando ele não perde. De eficiência. Ele modula. A ureia no sangue. Também. Porque reduz. A produção de amônia. Reduz. A ureia no sangue. Altos níveis. De amônia no sangue. Associado. Com baixa pertinidade. Modula. A população. Do rumo. Ou seja. Ele vai lá. Modula. A flora luminal. Ele reduz. O risco da cirrose. Ele seleciona. Bactérias boas. Ele tem o mesmo efeito. Lá. Que tem. Os ionóculos. A. 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 Aumenta. No caso. Melhora a sórdia do leite. A. 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 A gente vai lá e percebe que não tem aqui cheio de amônia no confinamento, isso não sai de dentro. Normalmente ele reduz a seleção de amônia. Faz um rim bobino, o que ele vai fazer? Mexer na função luminal, alterar o ganho de denorabilidade de peso, moderar a conversão e também a redução de detâmbio. Esse aqui foi um trabalho que a gente fez em Goiás, no Federal de Goiás, com o Juliano Tomão. E a ideia era avaliar a morenzina, uma dieta básica do Brasil, associada ao altenino, ou só o altenino sozinho, ou como ele melhora a digestão da proteína, a gente reduziu a proteína da dieta. Basicamente foi isso aqui, esses três tratamentos valeram só os aditivos, né? Morenzina, associação morenzina e o tanino, tá aqui sozinho, associada a morenzina e o tanino. Só que a gente reduziu o parâmetro de soja, fez um ajuste na hora. Isso aqui hoje vai dar quase uns 80 centavos em redução do custo da cabeça aqui. Então, a ideia era ver se realmente pode substituir a morenzina e a associação do altenino, e se a gente reformular a dieta, eu vou ter perdas. A gente aumentou, porque eu tinha que fechar o espaço da soja, da soja. Essa energia só agimentei, mas felizmente eu mando para vocês a apresentação depois. É que ódio. Mas foi assim, ganho de peso do controle de mais ou menos 1,8 kg. Ganho de peso do tanino associado a morenzina e o tanino sozinho de 110, 120 gramas a mais, né? 1,920, 950 gramas. E o baixa da antena deu o mesmo ganho que o da morenzina sozinho. Então, nós baixávamos a antena, baixando o custo e mantendo o mesmo ganho. Então, só pela redução do custo, o produto se pagou e colocou mais dinheiro no bolso. Quando a gente foi para a carcaça, abaixo do mesmo ganho de carcaça do controle, e os dois tratamentos do tanino tiveram 9 kg a mais de carcaça, um pouco mais de meia roupa. Então, foi 221 kg de carcaça, 321 kg de carcaça para 350 kg de carcaça, a diferença. E o tanino associado a morenzina e a morenzina sozinho não tem diferença. Então, eu pedi desculpa. Tive a casa do meu computador e mandei para ele, deve ter dado a mão na mão aqui embaixo. Ele deve seguir para algum tipo, né? A licença é o preço. Isso aqui foi feito em Mineiros, no Marqueiro. Nós usamos aí 12 burrais, né? Eu não sei animais. Na primeira vez, a gente fez morenzina e morenzina associada ao universo do Vx, mas a morenzina associada ao universo do Vx. Então, nós tivemos uma melhora no aumento de peso. Não foi a diferença que está nova, né? 60 gramas. Porém, quando a gente teve um peso de carcaça, nós conseguimos dividir, mais ou menos aí, uns 6, 7 kg. 7 kg a mais de carcaça. E colabora para ter cuidado com o fórum da cidade. No JBS, em 2016, quando a gente entrou, nós pegamos o ano de 2016 comparado no ano de 2013, e completamente outras. Então, o carro do mesmo produtor, a maioria do carro do mesmo produtor, a dieta não varia alta, nós tivemos uma diferença de uma rua de uma rua com a outra. Assim, não teve mudança da dieta e nem da genética do gado. Que grupo das barulhas? Feito aqui na conferência experimental deles. Dieta. Comparando a morenzina e a morenzina versus o glutamina. Consumo de matéria seca. Um pouquinho superior ao glutamina. Medio peso. 1,970 contra 1,860. 100 gramas a mais de ganho. O peso de carcaça de 2,99 contra 2,92. Colocou ali 7 kg a mais de carcaça. Que colabora com outro trabalho lá. Então, eu pego o que a gente tem de pesquisa em 20 anos de comportamento, só conforme o nosso, dá mais ou menos 39 trabalhos. Aí, quando a gente joga um gráfico, na média de todos os trabalhos, até os trabalhos que deram errado, a gente melhorou o ganho de peso em 7,6% a mais. Melhorou a conversão alimentar em 5%. Então, o animal melhorou a eficiência e aumentou o tanto. O mesmo quilo de ganho, o animal colocou 5% deles. Quando mediu o peso de carcaça, na média, 6,5 kg de carcaça. Que bate com as medias que a gente está vendo, aqueles três trabalhos que eu mostrei antes. Animar a pasta, a hora de decrame de peso de transição, aí acontece, vem a rebrota, que dá um churrito. Então, você tem animais perdendo ali, 15, 20 kg de peso de peso. e voltando para a diarreia do corpo. Se você passar para o barro, você comparar a falta do meu instrutor. Vamos lá do barro. Aí, ele entrou no perigo, uma semana depois, em uso. Praticamente, as férias ficaram mais firmes, ele mexe na motilidade intestinal, por reduzir a proteína soluta que tem no grupo, e eliminou a propriedade de peso. E foi legal, quem determinava o bloqueio, com a base de proteína vegetal, na área de soja, e ele pôde recusar para que soja segura, é para que eu fiz. E para mim, para mim, eles compravam, descontam o lucro, e baram tudo na fazenda. Eu não... O pessoal lá, foi um livro do Marília, em seu lugar de polimétrico. em seu lugar de polimétrico. Alta floresta, pasta do barro, e os anos, essa é uma principal falta de... mil veneiros, se eu não me engano. as domínio, as domínias aqui, cobram... 1,5% e resolvido. Olha o score de testes. Uma coisa assim, tudo ali, quando a gente produz, em um bar de domínio, é... se você entra, em uma semana, vai ser diferenciado, vai ser diferenciado, vai ser diferenciado. Confinamento, entrando no confinamento, na adaptação, a gente vê uma pessoa, com a adaptação, até para a Panek, primeira pessoa que não chamou atenção para isso. Tinha um outro, chamou, mas ele não deu muita bola. Como que a Panela falou, foi louco para... O caralho, não morreu aqui em São Paulo, não era uma coisa. Ele, com 10 dias, ele já não estava conseguindo mais para a dieta de crescimento. A gente usa uma vitíngia de consumo, os score de testes, com 0, distúrbio de 1 ano. E nas mudanças de dieta, né, crescimento, abelginação, sempre dá aquele dente, dá uma queda no consumo. O primo antigo. Aí, veio a tratadora, que não chamou a edição, e mostrou os gráficos, né, no confinamento, do íntimo, do polistático. Mostrou os gráficos, que não tem queda no consumo, não é bola. E, às vezes, o negócio assim, que a gente vê, é visual. Nós fizemos um trabalho agora com ele. Foi uma fábrica, ele mudou o núcleo inteiro dele, ele usava antibiótico, e ele já estava alimentando os animais. É um gado prova dele, ele pegou o peso do núcleo também, e notou. Trocou na fila do palo assim. Aí, ele me ligou, ele falou assim, cara, tô te rolando, já faz um tempo aí, pra usar o núcleo, eu vi no meu gado, a minha dança no score de testes. Eu tinha um pouco de diarreia, agora eu mudei, esse mundo, olha o cara, o gado, eu vou nadar no score de testes. geralmente é um negócio assim, que é visual, que chama a atenção. Aqui também foi feito, lá com o pessoal do Gasparinho, um suplemento, de 0% de peso vivo, testando 3 aditivos, né? Então, 3 pastos maquiados, os animais rodavam os pastos, né? 20 animais pro tratamento. É o anenzina BM e o tutanino. A gente viu que o tutanino tem um órgão de peso em relação a uma anenzina BM, e a BM, e a BM um dano um pouco maior só que a morenzina. Acho que a inicial do tutanino, para a morenzina, deve ser 20 gramas, em relação ao BM, 70 gramas. Chamou a atenção que a morenzina não conseguiu consumir, precisava, 0%, porque ela tem efeito para a bateridade. O tutanino e a BM foram, sempre parado. E é aqui, final da seca, já não tinha mais espaço, precisava mais passar a perder peso, e o tutanino ainda conseguiu segurar a peso. Goiás, período das águas, na ligação, com 0,5%, que resolvido, um suplemento. Aqui era um consultor, assistia essa fazenda, hoje, no sonho. Lá, que chegou, a sonha chegou no Vale, e vai poder fazer uma sonha. Mas ela fazenda muito bem, porque é Tiago, que a gente conseguia fazer os trabalhos, com os perversos controlados lá. que ficou por isso aqui, do Rogério Pono. Ele dividiu em 14 lotes, né, eram 14 lotes, dividiu 7 lotes, com os caminhos, e o outro controle que ele usava, assim, após esse ano. Então, foi de janeiro a abril, alguns lotes, e outros lotes de janeiro a maio, com o campeão, ponto de abate. principalmente, vem cursando peso do livro, não passa do lado, não. Peso inicial, quando os avós começaram, o peso final, olha para ele. Ganho médio de água, mais de 200, 300 gramas, ganho carcaça, peso carcaça quente, e a mão produzida. Nesse caso, eu só peguei a tabela, e faço um hidrato, tá? Ele não faz uma qualidade, mais estatística, então, a gente não disse que tem muita influência nisso aqui. Gostando nisso? Caralho, tem o computador aqui, é o Windows? Ele é o Windows. É o Windows. Não, não. Não, não. Mas, para um dos últimos benefícios do estaminho, com relação a a fermentação urinal, saúde urinal, e a redução de tratamento ambiental, para melhorar, reduzir a emissão ambiental. Aí, quando a gente mede bactérias, como o método produzir metano, ele reduzir essas bactérias. O que está para o lado esquerdo, reduziu. O que está para o lado direito, aumentou. Então, realmente, esse grupo aqui, os bactérias. Esse grupo aqui, está associado a menor eficiência energética, quando não aproveita mais energia. E reduzir esse aqui. Eles são um principal grupo. Eles são ineficiência. Então, a gente reduzir essa quantidade. E reduzir as bactérias que produzir metano também. Trabalho na Argentina, com o vácuo de leite abasto, verdinho entratado, e não pode reduzir o metano. Eles são um metano. E aí, o ano passado, a gente conseguiu, em março de 2021, essa certificação aqui, que chama Carbon Trust, e certificou nossos produtos de termos de metano. Agora, nós estamos com uma outra certificadora, que vai testar um pouco recurso dentro de cada sistema. Nós estamos com um experimento. No Brasil, com essa parte do pasto agora, de confinamento que a gente já tem. Nós estamos com um confinamento com dois experimentos nos Estados Unidos. Um com leite, e outro com gado de corte, com confinamento na UC Davis. Na Georgia, nós estamos trazendo, na estadista chamativa, naquela universidade, a pasto, a gente cria a pasto, e o gado de confinamento, nos primeiros dois anos. A gente está tendo, acabou o primeiro ciclo agora, o primeiro ano, então, o segundo ano. E a gente tem uma redução bem importante, tanto no pasto, quanto no confinamento. Acerrou seu grupo, ou mesmo, estava assim, lá no Macau, mas a gente pescava pessoalmente, estava tudo muito bom. Os trabalhos que a gente apresentou, para a redução, agora a gente está valendo dentro de cada sistema, pelo trabalho da Itália também, e tal. Aí nós firmamos uma parceria, e aqui no caso do JBS também está, lá na Secretaria de Agricultura, e no fim a gente, junto com o JBS e o IC, do Cássio Zé de Sertãozinho, com a Renata, nós conseguimos montar um grupo, em uma parceria para o público privado, onde as empresas vão indo, com prazo de cinco anos, nós vamos colocar dez milhões de reais, só que tem outras empresas, que vão participar também, vai funcionar, vai funcionar nas nossas costas, mas foi distribuído aí. E o governo de São Paulo, com a agência de pesquisa de sessão de alfapés, perguntou mais dez milhões que a esta pesquisa. A gente quer um centro, de avaliação, e mitigação de prazo de estufa. Aí, com algumas mudanças, nós vamos fazer esse centro, na fazenda do IC, de São José Rio Preto. Vai ficar todinho só para pesquisar, e estratégias, e ferramentas que a gente vai alentando. Então, a nossa ideia é, testar novas moléculas, abrir outras empresas, trazer moléculas, às vezes tem uma startup, traz para cá, trabalhar, e claro, nós como uma empresa, tem interesse, às vezes até, ficar sócio dessas empresas, entender mais produtos, desenvolver uma nova para a gente, trabalhar sistemas de produção, de integração, estrutura de laboratório, estratégia de descolentação, trabalhar com a parte de programação e tal. Começa um trabalho bem robusto. E aí, depois desses cinco anos, a gente vai ter que ir na própria, ao centro, que vai estar consolidado, nós vamos ter um centro de referência em ambiente tropical para a pesquisa. O primeiro trabalho que a gente fez, é isso aqui ó, que vai igualizar, isso aqui é uma das técnicas de coleta de metano, você não vai medir metano que não está fazendo, você vai usar uma informação feita na pesquisa, e com as equações que vão ser desenvolvidas, e com isso para saber, o quanto que eu vou intermitir, o que você está fazendo, e o quanto que ele vai reduzir. Então, ninguém vai fazer isso que está fazendo. Esses animais, a gente treina eles com esse aparato aqui. Aqui ó, a cabeça é uma válvula que capta a inspiração dele, e vem aqui ó, um recipiente, tipo uma garrafa com uma garrafa pretalha, para ela acabar. Aí nós pegamos uma cápsula, que é cheia de SF6, hexa-flexa-colômetro de enxofre, que ele é um aplicador. Aí a gente sabe o quanto que ela emitir, ele põe no momento do lixo, que não faz mal ou não mal, aí a gente sabe o quanto que está saindo no dia dela, ela entra aqui nessa cápsula, também junto com o metano. E a gente vê a concentração de metano, é uma equação que a gente chega em quantas gramas de metano, é um motivo perdido. É coleta por 5 dias. O animal fica confortável, eles colocam só o arreio na semana antes das colegas, e depois colocam a aparato. Não tem problema nenhum, sem estresse, não vai ficar até mãos. Então, as análises estatísticas aqui ó, o metano, é, reduziu, no período total de confinamento da média, com 15% de emissão de metano, com a circunstânia, com a circunstânia, e o crescimento, na parte de crescimento, não houve diferença, na parte da engorda, foi assim, de 1%. A média de tudo deu, 15%. A gente teve um efeito afetal, de período, porque talvez os animais, estavam maiores, comendo mais, aqui na adaptação, o animal subiu, com a chuva, com a própria adaptação da flora, de metano, mas, no geral, a gente tem uma redução de 15%, redução de metano, redução de metano, por quilo, que é importante, que é a intensidade, da emissão, então, mais que, mais que, às vezes, talvez, que a emissão total, é o quanto que ele está produzindo, por quilo, de alimento, por quilo, de produto produzido. Então, é quanto de metano, está produzindo por litro de leite. Ah, uma vaca produz, lá, 200 gramas de metano, mas produz 40 litros de leite. A outra produz 150, mas produz 20 litros de leite. Qual que é a melhor intensidade? Produz mais. Então, está produzindo mais produto. Então, eu posso produzir um número de cabeça, nem a questão da verdade. Então, cálculo global. Produção de metano, durante todo o confinamento, a gente teve aqui, no inicial, 9%, aqui está em quilos de metano, já, tá? Você vê como tem um maior kit, mais ou menos, 22, 23 quilos, um bom e meio de 21 quilos de copa da terra. A gente reduziu, em torno de, 20% na fase de terminação, e 9% na, 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 na. 16 gramas de metano por cada quilo de carcaça que a cozinha de carcaça que a gente vê aí quantas gramas de metano que a gente pode produzir de metano em quem se dá? Então o final foi o ganho de peso e ainda por sempre o ganho de peso como conclusões, os daninhos podem ser a melhor ganho de peso e ganho de carcaça são dois produtos diferentes é que um é evolução desse a gente conseguiu reduzir a dose com alteração a fumadora então um produto de 15 gramas baixa com um produto de 8 gramas é um pouco mais interessante economicamente é um pouco mais caro, mas é mais concentrado que a gente tem dificuldade já está em um comercial que é o caso disso aqui, associado com essa poluna e aí na média a gente tem uma redução do mercado em torno de 17% ou melhor de 7,5% e 5% nos ganhos na eficiência do mercado e ele é uma alternativa antibiótico também quando a gente se posicionou no mercado ele se posicionou em substituição a gente tem um pouquinho de cima hoje nós temos de todo mercado de computamentos a gente tem mais ou menos 1% os dois computadores hoje estão muito bem estão com a gente acima os dez maiores computamentos nós temos 6 ou 7 e isso é muito interessante com o uso do dinheiro a vantagem é que tinha uma foto que dizia mas a vantagem é que é um produto natural bem desigual hoje é um sistema eu estou entrando no mercado de agricultura eu estou cuidando do negócio lá eu estou conseguindo entrar em um mercado natural e isso é muito importante e isso é muito importante e essa semana que vem nós temos uma reunião os 6 caras esses 6 caras eles representam mais ou menos 60% de todo o gráfico do mercado nos Estados Unidos mesmo os caras da Capos, da Five Rivers e os outros 4, 5 são condicionistas tem um A aqui no grupo B ele tem o ritmo distrito abaixo do grupo e ele tem 10 milhas de cabeça na mão e a gente vai eles estão montando uma agente com o computador a gente vai introduzir um mercado o mercado natural que lá está sendo o impíduo com o atilosismo e esse é o problema de ser sepático o nosso computador redor na ajuda é controlado agora a gente está vendo assim mais protocolos para retirar a atilosismo e o natural tem planta de carnaval a gente tem um confinamento de 150 de animais e eles acharam que tem 4 anos no natural o natural não pode usar a manzina não pode usar nada ele tinha muito problema de antifuanismo mortalidade alta quando ele começou a trabalhar com a gente foi bem no começo da pandemia eu lembro que a gente fez uma uma calma no dia de agirar aí nós conseguimos mandar tudo para ele ele quis comprar voltou no confinamento porque usava por 15 dias em 15 dias ele devia estar usado mais de um produto talvez 3 vezes então está com 2 anos e meio que está usando no confinamento você vai lá você pensa no confinamento com os 150 milhões a última vez que eu estive lá foi em janeiro e março e eu estava conversando o diretor do confinamento naquele dia só teve 34 animais que foram retirados para o confinamento eu me deu menos tudo que está lá de 150 milhões então você era lá então com um outro experimento lá e ele é um muito bom resultado bem professor estava conversando com o nutricionista hoje ele está cada vez sozinho e nunca crescendo no mercado natural a gente está entrando no mercado o confinamento mais competitivo do mundo e com consistência os caras o pessoal da Five Rivers que veio atrás da gente e perguntou tudo isso ele ficou sabendo de um e do outro mas é esse tipo de palco aqui inclusive do metano podia ter aprofundado a mais mas não pensa assim tem gente que está com fórmula aquário é bom olhar para o outro lado tem uma oportunidade de negócio essa venda de crédito no futuro a gente vai ser cobrado por isso e a gente vai até me dizer ah não vou fazer e o senhor vê tá não parece uma hora que o Flamengo ficou te cobrado se você quiser fazer alguma coisa é a questão da sustentabilidade da venda e quando a gente fala e quando a gente fala sobre sustentabilidade ela foi muito mal vendida no Brasil que é a sustentabilidade separar 70% do ser sustentável é a lei é a lei é a lei ambiental área de EP área de reserva de fazenda lei trabalhista que é bem estar que é bem estar é a lei e a questão de bem estar animal que está pegando né saúde ali no ano etc você vai ver é 70% do resto é a questão de lucratividade que você tem que ser lucrativo e de segurança alimentar segurança alimentar é o primeiro detalhe que você está usando na fazenda então não é um bifo de cabeça de ser sustentável é só ofender o errado nisso é claro que você tem que tomar atitudes de recuperação de pastagem manejo de pastagem um bom início da sustentabilidade é que todos os investimentos em produtividade de uma maneira geral de reduzir a emissão de metano torna um problema no zero eu falei para as medidas do GTPS a gente é sócio isso eu virei para vocês tem que contar o jeito de vender isso eu estava com um pecuarista em Tocantins e ele falou com um monte de sustentabilidade o que vai ser país desse espaço faz esse espaço o cara você não pode fazer mais nada você já é sustentável você está bebendo a primeira coisa a área de reserva sim a bebê sim eu chego a área de bebê que vai estar na reserva e tal tá certo funcionário bem-estar de balde cara você pode pegar um ser do que só o cara vem aqui só fazer uma luxua o cara está meio produtivo e aí eu fico na forma que vem entender o pecuário o pecuário o pecuário é o pecuário de boca que a empresa dele foi contratada por lá por soja porque o europeu não queria mais importar a soja brasileira por causa da sustentabilidade do governo aí contrataram a empresa deles foram lá e fizeram um trabalho a soja brasileira não a soja brasileira é mais sustentável que a soja europeia aí estava aí na verdade na verdade os carros estavam preocupados com o ambiente estavam preocupados em criar uma barreira para a soja nossa no mundo de padeiras o acordo lá a copp 92 a copp 21 esse foi em 92 que teve o acordo para pagar para o EF não é para 92 é para 92 é para 92 quem foi botou foi a EUR e os Estados Unidos porque eles tinham que pagar para quem mitigasse metano que eles não é necessário tanto que a produção de todos os gastos é global o Brasil é 3% do global sabe qual que é? a China é 35% você pega o dinheiro europeia 40% só se a China fizer algum algum movimento ali cara ele vai dar um impacto no mundo todo dia aí você vai para o país a Índia tem muito bastante esses países relacionados eu acho assim a gente tem que ir porque eu falei nós temos que jogar o jogo os caras assim a regra é deles a bola é deles né só que o campo é nosso então a gente tem que saber jogar não é peitar é brigar trazer o carro para o nosso lado nós vamos fazer o que vocês estão querendo mas não é bem assim tá? mas a gente consegue fazer isso provar o que a gente está fazendo provar o que a gente está fazendo tanto que esse negócio do ciclo de carbono ali o GDWSTAR está vindo dar as instruções do IPCC tudo a mudança existe uma pressão da comunidade científica porque o ciclo do ventrano do põe é diferente só está pela mudança mas tem problema não custar agora o senhor vai fazer uma pergunta prática saindo um pouco do ventrano quanto custa por exemplo numa diária de confinamento em relação aos outros aditivos ele está hoje parado a bichina em cima dependendo da situação é mais barato é em dólar também? não, é em reais é em dólar a gente acabou ficando fazendo reais mas faz uns reais na empresa lá e a... hoje ele vai sair mais ou menos aí de... vai ser bem caro mais uns 18 centavos para esse aqui 18,9 centavos vai começar falando a cara desse produto ele é penetizado ele é limpo ele é pó aí eu posso misturar com a proteína que eu já uso eu posso usar solo aleluoso baixa fertilidade passagem ruim ou tem que ser esse modelo perfeito se passa boa passagem tem resultado não tem tem passagem assim é... passagem contra proteína é visual o problema ele tira o papel então a gente tem um trânsito está vendendo muito bem no motor rosto sem integração mas nós temos um produto com a seca a gente só tem uma coisa que tem mais fábrica a gente tem mais fábrica a gente tem mais fábrica o cliente final e ainda não tem o cliente sabe não tem eu tenho alguma coisa de identificar a gente tem que jogar às vezes para... parceras é... que é melhor mas a gente tem esse produto para usar a dose dele é alta dependendo da quantidade de gatos você vai comprar 500, 200, 300 mas... tem um caso de um cliente que me achou na atendia oral ele compra 50 quilos todo ano tem 100 vacas no quadro mas vale livre e para baixo do solucado assim o solucado não vai poder ser no... é... 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 então, u... é... não, não... para pegar meu telefone para o João desigraç que passa o telefone pode e tem as empresas aqui que já ocupam mas nossas empresas aqui que é que eu conheço ninguém que utilize a formulação Forte Salva, Suda... O Gaspari usa no Gaspari, então eles estão usando um tocamento, eles estão assim, para o mau produto caminho, já tem muito tempo. A Fatioli está com teste, está fazendo teste, a Matsuda não... Então o foco primeiro são grandes, né? Para comercialmente... Não, a gente está muito forte com as regionais. As regionais fora de São Paulo, elas são mais rápidas do que as empresas de São Paulo. Mas a companhia não usa, tem bastante produtos. Por exemplo, se alguém... Ou o companhia será usado, como é que ele tem que fazer? Por exemplo, vamos supor que alguém do grupo quer usar. Se você da fábrica não tem o produto, pedira. Eu tirei o direto, não tem problema nenhum que usa. Não, mas tem gente sem... só o marcão da Lutinvest, eu acho que se você comprar aí o produto, ele fica para fazer a batida para você. Ah, o marcão. Então nem se não bate, compra pronto, não tem estrutura. E a gente pode pedir para adicionar, para adicionar também. A ferida não se retava. Está proibida? Não, não está. Mas esse dia não está tendo. Não, não está. Mas não vai dar uma fronteira, não. Porque... Porque esses dias... Eu tenho que fazer sete semanas, a diária, há três anos atrás, nos subigos. A gente vai ver isso. Vai abatecada na Rafa Besta e tem que a gente assinar tanto papel lá, né? É tipo, ninguém lê. Assina aí, ó. Assina aí, ó. Assina assim, assina assim. Não, parece um contrato. Não, parece um contrato. E daí a gente tem lei. A gente não lê isso aqui do lado. Daí eles acham que depois não abate, não abate não é achar que usou uma coisa. Não, não, não. Ainda não está proibida no Brasil. Mas ainda teve uma consulta pública que encerrou, faz duas semanas, sobre a proibição dela e do outro, né? É... Brasil, em 2015, foi um acordo do evento da FAO, da OMS, para a redução de resistência quaterina antibiótica. Quaterina antibiótica. Existência no humano, que é a resistência no cálculo. O grande colômbio de antibiótico usar é na produção animal, no motor de crescimento, no tratamento. Então, fica atrás do uso nacional. E alguns antibióticos que têm similaridade ao antibiótico, no mesmo grupo de antibióticos de interesse humano, eles foram proibidos. E na Europa, é proibida a regência desde 2002 e 2003. Em 2006 começou uma régua mais severa. Hoje, eu sou avisado no Brasil. Na Argentina, tem ninguém sem cavalo. Uruguai no uso, é proibido. Paraguai, é proibido. China, é proibido. África do Sul, como prescrição originária. E a Austrália, só como prescrição originária. Inésico, é... Inésico, né? Inésico. Inésico, né? Inésico, por exemplo. Que é proibido do Inésico. No Brasil, é proibido. No Brasil, é proibido do mercado. No Brasil, tem essa consulta pública que deve restringir ela. Não vai contar com o terapeuta veterinário. Mas, enfim, isso é parte. O primeiro, o frio com a Ítrica. Não. O frio com a Ítrica. Você vai ter que dar prescrição veterinária. Não. Vai parar a prescrição. É. Se achar... Não. A nutricidade... A prescrição será que que é o veterinário, dá para essa missão. A empresa de nutrição tem que controlar quando vai fazer e quando foi consumido. Aquilo foi construído por uma execução de quem retirava e dar fim para aquilo hoje. É sempre muito mais atrasado nessa área, mas as grandes empresas de agricultura e agricultura tem 10 anos que estão preparadas para isso. Inclusive, tem muitas empresas de 90%, 70% das linhas de produção é sem antibiótico. A boa informação demora mais a linha para a água e tudo trouxe muito mais rápido. Os Estados Unidos começam a coerir a tilosina. A tilosina é usada para ser simpática. E a ordem é retirada. Mas o que o ESP vai fazer? Ele vai reduzir o tempo. Então, você vai usar para os primeiros 30 dias de confinamento só. É normal ficar assim, 50, 50, 50 dias de coxo. Você vai usar só para os primeiros 30 dias. Porque elas vão encaixar o público nosso nos outros restantes de confinamento. E depois eles não vão tirar a linha, mas eles vão se atingir. Muito bom. Mas a alternativa é a gente hoje, esse é o único aditivo natural aqui. O público é caro aqui. Tem uma área essencial. Mas assim, de que resultado que eles foram aprovados. Sendo vendedor. Então, uma coisa é... Eu já trabalhei na Friber. Eu criei, eu criei o Outragem praticamente. Só o técnico é protegido. Fiz todo o trabalho dentro do mercado. Dentro do Brasil, né? Com a ativa que a gente gozou, é protegido. E esse tipo... A gente vai trabalhar com a minha filha ou o que eles vão lá. Pessoal, mais alguma pergunta? Então, eu peço desculpa pela perna padela, mas eu te mando um pouquinho. Só o que eu te mando... Essa padela marcada que tem no artigo que eu escrevi lá. Que tem aquele artigo que eu peguei. Eu peguei, eu peguei os dados de sombra, mas eu lembrei. Lembra que eu te mandei lá? Mas você me manda. Eu te mando. Eu te mando. Eu te mando. Eu te mando. Isso. Eu te mando. Pessoal, então... Posso tomar uma coisinha aqui? Pode. Parabéns, viu? Prazer. Eu sou Leusa Matos. Eu sou jornalista, radialista. Trabalho na Rádio Conversial. Tô com o programa da S4C. Eu trabalho há 35 anos resolvente. Na época do paizinho menino aqui, ó. Meu amigo. Meu amigo terceiro. Na realidade, hoje eu sou Leusa Matos mídia. Trabalho com o governo de Ador. Estando agora, enfim. Eu tenho me interessado muito pelo água. Por quê? Como vocês sabem, né? De cada cinco pessoas do mundo, uma é alimentada pelo Brasil. Tivemos a guerra da Covid, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A gente não sabe para onde o mundo vai caminhar. E eu queria saber o seguinte. É que vocês que estão aqui seguindo, né? Nessas pesquisas todas. Vocês estão, assim, pensando também nessa questão, assim, que a cada dia que passa, a cada mês, a cada ano, o Brasil vai ter que produzir mais também, porque daqui a pouco nós vamos ter que alimentar não mais duas pessoas no mundo. Pensei. Tem essa preocupação também por aí ou não? Não, tem e é quadro, né? Como assim, o outro e duas coisas. Não tem quanto fugir, né? Nós não vamos poder abrir mais água. Está ficando difícil. Não? Tem uma fácil. Isso é quadro. Não. Mas tem tanta terra. Não parece que é assim que não é. Não vamos deixar. Não vamos deixar. Então, nós não vamos nos libertar. Mas isso é o controle mundial, né? Então, vai ser a legislação brasileira que é mais severa, o Brasil fica, os caras se portaram na árvore, dentro da vida lá e já está com a preocupação. Então, não vamos, não vamos. Isso é assim. O que eu faço? O serviço está dizendo que é um grande faturamento de pasto. Não é que eu sou contra isso. É a favor. É o que eu faço. É o fato. O outro eu faço no argumento. Você está dizendo que é desfeguado. Porém, nós temos um incêndio de 160 mililitários de pasto. Então, a lavoura vai entrar no pasto, já está entrando. Regiões típicas de agricultura. O barro da Araguaia lá. A Luanã. Nova Criciasta. Tinha 10 coelhados em Nova Criciasta. Tinha... Faz um ano que eu passava em Nova Criciasta. Eu tinha que ter 15 dias. Então, já mudou a cara dos serviços lá. Já tem um funcionário de trator. Da Massi. Não tinha. Não tinha. Não tinha um lavoura lá. É... Representante de privô central. Os caras estão metendo privô. Estão plantando. Projeto grande. Partindo com a integração. Não está entrando ali. Agora, o agricultor vai se adaptar. Abrir cultura. E é uma oportunidade. Porque vem tecnologia para a região. Vai poder usar a integração. Vai poder... Vai ter mais resíduos. Abrir uma canúncia. Para tratar do grau. Então, isso é fato. Vai ter que crescer. Vai melhorar. Passar a área. É aquela conversa que você deve escutar toda semana. Em todo lugar. Ok? Isso é fato. Mas não vou poder cortar mais resíduos. Como é poder deitar? Porque, por mim e o Marcelo. Eu fui passar um corrental naquela Amazônia lá. E não vou conduzir. Eu acho que é um bom vento. Não pode. Não pode. Agora, se a gente fizer... A gente vai ser uma brincadeira. Fofado. Puta, né? Eu não era de passagem. Se a gente intensificar as aulas de passagem. E simplesmente sentia um bom aplicativo que está ali para 6. Nossa. Um de passagem. Se a gente fizer isso, você vai para 10. É. Hoje eu passo quando bato. É isso. Mas eu estou falando na Amazônia. É. 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 O Brasil é possível fazer isso. E você consegue promulgar o meu banho mundial em corrida no Brasil. O Brasil vai rir contra a gente. Mas é uma benção de Deus, né? Sabe o meu negócio que eu descobri outro dia? Que a França sempre... É frileira. A França que experimentaram com a gente. Os produtores de soja da França. Toda a soja que eles demandam. Sabe quanto eles produzem? Menos de um terço. Pra achar que os caras assim eram... O outro morocodoro. Mas eu acho que a questão é preço. A Ucrânia. A quantidade que a Ucrânia produz de grão. É menos que a Ucrânia do Sul. Menos que o Paraná. Mas a Ucrânia é trigo, não é? É trigo, não é? É... É... Milho, trigo. Não, para... Geração. Geração. É... Só que o mato da Ucrânia do trigo. Ficou com duas alimentações em Badajoa. Você falou... Não quer piscater não, gente. Porque a Ucrânia são vocês, piscinçadores. São os dois jornalistas. Então... Agora, a China, ela está montando cinco grandes usinas no Brasil. Inclusive, foi aqui no Vasco do Sul. Pra produzir álcool na base... É, pra produzir... Do... Do micro, né? Que até o, rapaz do Soro Cruz, que trabalham com esse pessoal da China. Eles estão montando cinco grandes usinas. Pra produzir... Álcool. Do... 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 Tem um rapaz que monta o usina que está trabalhando aqui no Mato Grosso. Isso é fato. Isso vai crescer um grande no Brasil. Os Estados Unidos tem um micro para ficar nova. Para as usinas no Mato Grosso, como os outros estão fazendo? Nós vamos fazer um sorteio dos brindes, mas antes eu queria agradecer ao Marcelo. Agradecer a Silva Filho pela torcida de hoje e pela brilhante palestra. Essa questão da sustentabilidade é muito importante o pecuarista conhecer. E eu acho que você trouxe um ponto de vista muito interessante. Que é assim, a gente não tem que reclamar deles pressionar a gente. A gente tem que usar isso como um ganho. Porque a pecuária brasileira é a mais sustentável do mundo. Então se eles querem comer carne de forma sustentável. Inclusive, pessoal, a fake meat, que é essa carne ultraprocessada de vegetal, vem aquela porcaria lá. Ela é menos sustentável do que a carne com vida. Então, quando se fala em preservação do meio ambiente e diminuir a emissão de gás metano, a carne com vida é mais sustentável do que a fake meat, do que a carne processada. É só perder o valor de mercado. O campeão limite só perdeu o valor de mercado no sul. E eles estão indo um pouco abaixo, né? É... O JBS morou de produzir carne vegetal lá. O que é 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 o que é. E tem um dado interessante. Parece que, na média, cada vegano é vegano durante seis meses. Isso. Tem vegano que dura cinco anos, dez anos. Mas, na média, na média... Eu ia perguntar mesmo uns três anos. É seis meses. Tem uma estatística americana que eles viram assim... Quanto tempo o cara... Em média, que o cara vegano fica como vegano? É em torno de seis meses. O que, pessoal, do ponto de vista de saúde, já é bastante. Tem uma revista daquele museu de Washington lá, em Smith & Sonia. Smith & Sonia Magazine, uma coisa assim. Eles têm uma entrevista fazendo pesquisa. Então, todos os veganos entrevistados hoje, em um prazo de quatro meses, cinquenta porcento deixa de ser vegano. Em um prazo de um ano, oitenta porcento deixa de ser vegano. E quem também pode ser vegano? Teve uma youtuber que espalhava essa onda de ser vegano. Que aí descobriram ela comendo carne, escondido, deu uma... Ah, quem sabe dessa história? Igual a Anitta. A Anitta falou mal de carne envolvida e foi que ela chorou as carinhas na vida com a família. Aí, ela falou, não, não, mas é que o povo de vez em quando. Ela não passou melhoramente no Brasil. Eu vi uma entrevista outro dia... Tive uma palestra na Califórnia, uma associação de confinadores na Califórnia, sobre o mercado brasileiro de carne. Foi até legal, cara, que os caras não conhecem nada, aqui você mostra fotos de integração aluno-pecuária, que é confinamentos, tipo, um bar em busca, como que, chamar Ponte aí de novo, toda a palestra. Foi um cara, ele chamou Dr. Shopper, o cara, esse cara eu sigo ele no Twitter, que o cara é desse tamanho, cara, o cara é desse tamanho, um cara é qualidade, só come carne, esse cara é um sarro, ele põe vídeo dos caras mostrando receita vegana, aí ele pega um barca de um steak de 500 gramas, assa, e aí ele começa a assistir o cara, esse receitinho da receita vegana, e aí ele comendo a carne, aí ele faz umas caras, né, aí ele mostrou uma entrevista aqui da palestra, ele foi sensacional, né, ele é médico, ele é médico, o cara é atleta, cara, esse cara tem quase 60 anos, um bucho, né, só me fala, aí a reposta contou, contou a entrevista de uma triatleta, não era de alta performance, mas era, e ela dando entrevista porque ela tinha deixado de ser vegana, desde quando, desde como que foi, ela falou assim, ah, eu fui nessa onda aí, de veganismo, suqueiro, pressão animal, e parei de comer carne, aí, com o tempo, né, ela conseguia me alimentar e conseguia me manter minha performance na carne, como atleta, ó, mas aí começou a aparecer as intitudes, todas as intitudes, né, infecção intestinal, infecção de colo, suqueiro, carará, e ela criou o negócio aqui, assim que eu fui estudar, ela falou, quanto, eu vou fazer um dia errado, ela parou, de comer, mudou, virou carnívoro, 100% carnívoro, nada, e ela falou assim, ah, melhorou na vida, aí a repórter, ela tá inglesa na entrevista da BBC de novo, aí a repórter falou assim, mas como é que você faz com vitamina C? Eu como fígado, eu como fígado. Não, inclusive, ele, o discípulo do professor, ele fala assim, a gente, o pessoal fica falando, eu tô comendo, eu tenho esse negócio, tá só, o melhor, o super, ele já existe, é natural, é fígado, de coração, ele fala pra comer, então é, ovo, gente, eu vou comer, então, ovo, 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 não, peraí, 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 deixa eu só encerrar aqui, tá, mas eu sorprego, mas pode ser servido, pode ser servido, então eu queria agradecer os nossos apoiadores, a Liane Veículo, a Semente Sorrestre, Goitão Chaparral, Tênis Clube, a Raça Forte, a GPM, GPS, a Cross, Água Brasil, a Ledo Sul, a Premix, a Poço Peneus, nós vamos sortear um brinde, nós já vamos sortear um brinde, a Cicóbia Crevivali, a Coima, a D Carvalho, John Deer e o Boulos da Bíblia, então, Marcelo, fala o número de 1 a 10, de 1 a 10, 6, 6, ó, vamos sortear um boné do GTPS, número 6, e aí, deixa eu tira a foto, todo mundo junto, Foi o boné É pro boné Obrigada Fala outro número aí Marcelo, de 1 a 10 2 2 O Vale Serviço da Raposo Peneus Eduardo Eduardo Oi, oi, oi Oito Obrigada Obrigada Vai lá Ana Vai lá Ana Vai lá Ana Vem cá Ana Vai lá Ana Tira a mão Vem cá Tira foto Ficou bom aqui Verde e amarelo Aí Pessoal, eu não agradeço Nós não temos um chupinho Uma carga Hoje é uma segunda Carpe Pessoal, eu não agradeço